Música Me faça, me faça, me faça, me faça, me faça De povo bem quietinho vou atrás dela Fico bem juntinho assim Vou ladinho com ela, roçando ela pra gostando Sentando ela rebolando Descecendo ela vai quicando Eu por trás só vou roçando Seu corpo junto no meu Bem juntinho, coladinho Coladinho, agarradinho assim Coladinho com ela Seu corpo junto no meu Bem juntinho, coladinho Coladinho, agarradinho assim Coladinho com ela Coladinho, coladinho com ela Coladinho, coladinho com ela Seu corpo junto no meu Bem juntinho, coladinho Coladinho, agarradinho assim Coladinho com ela Seu corpo junto no meu Vem juntinho Coladinho, coladinho, agarradinho assim Coladinho com ela Coladinho com ela Coladinho com ela Me faço, me faço, me faço, me faço, me faço De povo bem quietinho vou atrás dela Fico bem juntinho assim Coladinho com ela Roçando, ela tá gostando Sentando, ela rebolando Descrescendo, ela vai quicando Eu por trás só vou roçando Seu corpo junto no meu Vem juntinho, coladinho, coladinho, agarradinho assim Coladinho com ela Seu corpo junto no meu Vem juntinho, coladinho, coladinho, agarradinho assim Coladinho com ela Vem assim, vem assim Coladinho com ela Vem assim, vem assim Coladinho com ela Seu corpo junto no meu Vem juntinho, coladinho, coladinho, agarradinho assim Coladinho com ela Seu corpo junto no meu Vem juntinho, coladinho, coladinho, agarradinho assim Coladinho com ela